Descendentes, malvaz, imigrante, que aportou neste lindo rincão Nasce a gente, altadeira e gigante, bandeirante do agreste sertão Hoje filhos das raças pioneiras, trabalhando com força e a dor Honrasores da nossa bandeira, no trabalho, na fé e no amor Viva Tuba, viva Tuba, terra amada e querida O teu povo sempre ordena, fez de ti grande celeiro Viva Tuba, viva Tuba, o futuro mostrará Que essa joia mais preciosa, que ornamenta o Paraná Entre alegres e dourados trigais, soja, milho, café e algodão Viva e cresce a cidade querida, que ilumina o nosso rincão As campinas verdes espalhadas, traduzindo a riqueza especial E as sementes de fé germinadas, ao trabalho de um novo ideal Viva Tuba, viva Tuba, viva Tuba, terra amada e querida O teu povo sempre ordena, fez de ti grande celeiro Viva Tuba, viva Tuba, viva Tuba, o futuro mostrará Que essa joia mais preciosa, que ornamenta o Paraná Povos vindos de estados distantes Na visão de um morrer promissor Fazendo este torrão progressista O recanto de paz e amor A pecuária que livre se move As lindas margens do rio Ivaí É a expressão da risonha fartura Para todos que vivem aqui Ivatuba, Ivatuba Terra amada e querida O teu povo sempre ordeno Fez de ti grande celeiro Ivatuba, Ivatuba O futuro mostrará Que essa joia mais preciosa Que ornamenta o Paraná Nestes campos e grandes leiras Onde a vida feliz se refaz Vem o filho de outras terras Encontrar o abrigo e a paz E a bênção de tua padroeira Fez brotar as riquezas do chão És orgulho da gente brasileira Ivatuba, Ivatuba Ivatuba, Ivatuba Terra amada e querida O teu povo sempre ordeno Fez de ti grande celeiro Ivatuba, Ivatuba O futuro mostrará Que essa joia mais preciosa Que ornamenta o Paraná E a bênção de tua padrinha 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 A CIDADE NO BRASIL